A jovem está cheia de hematomas, traumatizada e com medo. Eu tô com medo, de verdade. Medo de ir embora pra minha casa, medo das meninas que trabalham comigo, porque tem pessoas que trabalham comigo. Então, pra pessoa fazer alguma coisa por ameaçar, eu não desacredito, eu não duvido de ninguém. Mais um caso grave e covarde de violência doméstica. Essa menina, eu falo menina porque é uma moça muito jovem, 20 anos somente. Começou a namorar com esse rapaz de 25 anos de idade. Eles tiveram um relacionamento, um namoro de mais ou menos um ano. E aí esse namoro chegou ao fim, no final do ano passado. Ou seja, ela tinha ali ainda 19 anos. Dos 18 para os 19 anos, ela teve esse relacionamento. Ali, de início, com brigas, só que ainda sem agressão física. Eles voltaram, esse ano foi aquela coisa. E aí, recente agora, coisa aí de dois, três meses, decidiram morar juntos. Ele veio pra casa dela. Ela mora sozinha aqui na região do setor São José, num imóvel ali que é de família. Então, ela tem ali o cantinho dela. Depois de muitos episódios aí de ameaças, brigas, nesta segunda-feira, ela chegou do trabalho. Eles estavam ali onde eles moram, aqui na Vila São José, no setor São José. E ali, por conta de discordância, de questão de dinheiro, de quem paga o quê em casa, iniciaram uma briga. A agressão começou porque a gente entrou em um acordo que precisava comprar algumas coisas pra dentro de casa. E aí ele começou a falar que as coisas dentro de casa, quem tava arcando era só ele. Que faltava da minha parte, que eu não tava fazendo nada. Foi onde eu discordei. Foi onde eu comecei a debater. E por eu discordar, ele começou a ser agressivo. Essa briga se acalorou. E ali ela decidiu, depois de muito custo, depois de muito tentar, colocar um fim no relacionamento. Falou, ó, pega as suas coisas e vai pro seu canto, eu fico no meu e a gente segue. É melhor pra todo mundo assim. E isso teria despertado a ira desse rapaz de 25 anos. E aí, a violência aconteceu. Ele começou primeiramente também quebrando as coisas e depois ele veio pra cima de mim. Primeiro ele começou com os enforcões. Eu estava em cima da cama, ele começou com os enforcões. Ele quebrou os copos. E aí depois ele começou a vir com murros pra cima de mim. Então, primeiro começou com asfixia, começou a apertar muito a minha pele. Depois ele veio com chutes. Depois ele veio com empurrões. Não me agrediu com objetos, mas a agressão física foi o principal. Quando ela viu que ali, no Mata Leão, ele iria inclusive apagar, iria apagá-la, ela iria desmaiar, ela resolve finalmente pedir socorro e gritar. Quando ela grita, uma vizinha ouve tudo e chama a polícia. E aí, como se não bastasse, ele vai, como se fosse embora, e volta. Volta e novamente profere ameaças. E aí, o 38º Batalhão de Polícia Militar toma conhecimento da situação. E o rapaz é pego. Fomos lá no local, ela passou pra equipe o local que poderia ser sido encontrado. Então, saturamos aquela área ali do setor São José e deslocamos lá pro setor universitário, onde ela disse que a mãe dele mora lá. E por sorte da equipe, obtivemos êxito de abordar ele, chegando na casa da mãe dele. Então, a equipe nossa deu voz de prisão e conduzimos pra DEAN, pra ser aí autuado pelo crime de lesão corporal contra a mulher. Mas agora, pasmem, ele foi detido, foi levado pra delegacia, mas já está solto. Já está solto. E agora, quem tem medo, quem é prisioneira dentro da própria casa, do trabalho, no bairro, infelizmente, é a vítima. A vítima sabe que se voltar, a violência não vai parar. A gente nunca enxerga os sinais primeiro, porque a agressão é agressão de qualquer forma, entendeu? Então, se a pessoa é capaz de gritar, ela é capaz de dar um papo, ela é capaz até de matar.